Sala de aula não se faz com apenas uma pessoa. Com o AVA 2.0, o Portal Educação une você com vários alunos e tutores, por meio de caixa de mensagem, chat, wiki, além de um ambiente 3D no Second Life. Todos esses contatos podem ser acompanhados por geolocalização. Demais, não é mesmo? E se já não bastasse, o portal está presente nas principais redes sociais. Portal Educação e AVA 2.0, interação e companhia nos estudos. Portal Educação, conhecimento para mudar sua vida.